Atenção! Está proibido morrer em Londrina. Como assim, Juliano? Morte só em situações mais graves. Está proibido morrer. Ou você morre aqui e é enterrado numa cidade vizinha. Londrina tem 13 cemitérios públicos. E de acordo com a SESF, restam apenas 25 terrenos disponíveis nos 5 cemitérios da área urbana da cidade. Ou seja, 25 espaços para novos jazigos, para novos túmulos. Nos cemitérios rurais, aí tem vagas. 1.500 vagas. Aí a gente pode considerar uma folga considerável mesmo, tá? Mas as pessoas querem ser enterradas próximas da família. Elas querem ser enterradas próximas do bairro, do local onde elas moram. E pra família, isso é uma comodidade também. Diante desse cenário, atenção! A SESF chegou a solicitar espaços em cemitérios particulares pra ter uma reserva. É uma situação polêmica, é uma situação que mexe com a vida de todos nós. Afinal de contas, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai pra um desses, um dia a nossa hora chega. Agora, já pensou? A gente tem que pensar, não, eu vou deixar pra morrer daqui um ano, porque daí vão construir um novo cemitério aqui na Zona Sul, aí eu consigo ser enterrado. É o fim do mundo. Vem pra morrer, a gente tem mais tranquilidade. Bota essa reportagem no ar. Nas ruas, quem parou pra conversar com a nossa equipe não gostou nada de ficar sabendo que tá faltando vagas nos cemitérios municipais. Tem que abrir mais cemitério, então. Acho que é a minha opinião. Como que nós vai ser enterrado? Não é? A prefeitura tem que abrir um novo cemitério, Soura? Eu acho. É um caos isso daí, né? Falta a vaga pro cemitério. Londrina possui 13 cemitérios públicos. E, de acordo com a Acesf, existem apenas 25 terrenos disponíveis, naqueles que estão localizados na zona urbana. Diante da escassez, a alternativa é contar com os espaços nos cemitérios dos distritos rurais. Por lá, ainda existem 1.500 vagas. Mas nem todos concordam com esta alternativa. Fica bem difícil, né, pros familiares, né, pra estar prestando essa homenagem. O alerta sobre a escassez de vagas nos cemitérios municipais já estava no radar da Prefeitura de Londrina antes mesmo da chegada da Covid-19. A pandemia apenas acelerou esse processo. Só pra se ter uma ideia, a demanda por caixões, que era de 420, entre 2019 e o ano passado, saltou pra 1.038, apenas no mês de março deste ano. Estes caixões foram adquiridos por famílias, tanto de londrinenses, quanto de pessoas de outros municípios, mas que foram atendidas e acabaram morrendo nos hospitais aqui da cidade. Apesar de tantas mortes, né, que aconteceram, embora eles tiverem que reservar um espaço, né, como reserva o espaço lá pra pôr o lixo lá, então tem que reservar o espaço pra depositar também os restos mortais da pessoa, né. Para amenizar este problema da falta de vagas nos cemitérios municipais, a Acesf já investiu um milhão de reais em duas capelas mortuárias na zona sul de Londrina. A autarquia também segue avaliando, junto com o Poder Executivo, a possibilidade de utilizar um terreno também na zona sul e que abriria espaço para a construção de 20 mil jazigos. Mas ainda não existe uma solução definida. Até mesmo a possibilidade de terceirização, através da contratação dos cemitérios particulares, também ainda não foi enterrada. Nosso caso a gente tem, né, nosso jazigo, né, então pra quem não tem é complicado. E tá muito caro, né, os que ainda tem, tá bem caro pra tá adquirindo, né. Pois é, este é mais um daqueles problemas que se tornam ainda piores para as famílias de baixa renda, ou neste caso, quem ainda não tem um jazigo. Segundo a SESF, também existem 100 túmulos para serem alugados no cemitério Jardim da Saudade, na zona norte. Além de gavetas, no cemitério Parque das Alamandas, na zona oeste. Mas é uma solução temporária para uma etapa da vida que ninguém vai escapar. Dá bastante medo. Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar, né, uma cota ali no cemitério. Então, é preocupante, sim. Espero não precisar tão cedo, né. É o tipo de coisa que ninguém quer usar, né. Quem quer ir pra um túmulo, quem quer usar um jazigo da família, ninguém quer. Mas, pelo amor de Deus, ter a incerteza de saber se vai poder ou não ser enterrado aqui em Londrina, aí já é demais, né. Meio dia, sim, que eu pedi ao Vitor Struc que fosse até a sede da SESF, aqui na JK. Obviamente que estando ali em frente à administração dos cemitérios, eu não sei se você vai estar aí com o coordenador da SESF, com alguém. Tem alguém aí que possa falar com a gente a respeito disso, Vitor? Porque a gente tá desde cedo conversando com a assessoria da Prefeitura. A SESF é uma autarquia municipal, ela que administra os nossos cemitérios, os velórios públicos. Tem gente com você aí pra falar desse assunto. Vitor, boa tarde. Oi, Juliano, boa tarde pra você, uma ótima tarde a todos. Infelizmente não, estou sozinho aqui na SESF, né. Nós solicitamos mais cedo uma entrevista aí ao superintendente, o Pericles Deliberador, mas ele não pôde atender a nossa equipe hoje. E então as manifestações aí do Poder Público ocorreram apenas através de uma nota. Mas peraí, Pericles Deliberador, presidente da SESF, não deliberou participar deste programa. Quer dizer, tem algo mais sério que o principal diretor dessa entidade tenha pra resolver nesse momento, que é a falta de vagas nos cemitérios. Não, de verdade. Qual é a principal função da SESF? A única função. Cuidar dos cemitérios, dos velórios da cidade. E tem algo mais importante pra SESF falar nesse momento? Como é que é a produção? Ah, não. Tá de brincadeira. Vem comigo aqui. Diz que a assessoria da Prefeitura, o núcleo de comunicação, diz que a SESF só vai falar desse assunto amanhã. É a mesma coisa que alguém tá infartando na tua casa. Imagina você ligar pro SAMU e eles falarem, não, eu mando a ambulância, mas pode ser amanhã cedo? Uma moça vai passar 24 horas, meu parente vai morrer. Ah, mas é que eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Dá pra acreditar num negócio desses? O londrinense com medo de não ter onde morrer e a SESF dizendo que só vai falar disso amanhã, que só amanhã o superintendente poderia fazer, porque ele tem coisas mais importantes pra fazer. Ah, meu Deus do céu, meio de oito. Deixa eu voltar ao vivo com o Vitor aqui. Vitor, você tem nota da Prefeitura a respeito desse assunto? Nota da SESF falando a respeito dessa situação enfrentada nos nossos cemitérios? O que diz a SESF que não pôde disponibilizar, né, nem o superintendente, nem o diretor pra falar com a gente? Pois é, Juliana, ainda mais hoje em dia que tá tão fácil, né, a gente pode entrar ao vivo aí pelo celular, pelo telefone, enfim. Bom, a SESF, ela acaba esclarecendo, né, que o nosso telespectador não confunda, então, a falta de vagas para o sepultamento com a questão da oferta de venda de terrenos. Não há uma preocupação com a falta de vagas para o sepultamento, tanto nos cemitérios localizados aqui, na zona urbana, quanto na zona rural. Então, é interessante, né, fazer esse esclarecimento. Isso porque muitas famílias, elas utilizam aí a concessão temporária, né, então, justamente, existe essa rotatividade. Agora, como a gente trouxe na reportagem, nesse panorama, né, estas 25, esses 25 terrenos que ainda estão à disposição, eles estão localizados no Padre Anchieta, no São Pedro, que fica bem aqui em frente, e no João XXIII. Já nos distritos rurais, existem 1.500 vagas, né, de terrenos para novas famílias, só que estas são destinadas apenas a famílias de moradores destes distritos rurais. Aqui para o São Pedro, tem uma questão interessante, que a SESF esclarece, que está estudando aí a instalação de módulos verticais. Ou seja, podemos fazer uma comparação aí com prédios, né, digamos assim, né, Juliano? E também está entrando em contato aí com as famílias que não estão conseguindo manter, por exemplo, o padrão estético, a limpeza dos seus jazigos para avaliar a possibilidade dela revender de volta para a SESF. Mas o problema é antigo, a discussão é bem interessante, e a gente vem tentando tratar aqui no programa. Volto com você. Diria que nem é interessante, Vitor. É fundamental entender a situação. Até porque diz a direção da SESF que não faltam espaços para sepultamentos, mas novos terrenos. Só que se 25 pessoas, 25 famílias comprarem terrenos agora, acabam os terrenos para venda. E as famílias que não têm, vão ter que pedir jazigo emprestado? Então não dá, de verdade. A SESF não pode, nesse momento, minimizar um problema que é extremamente sério. Eu montei o que eu disse aqui. É proibido morrer em Londrina e eu quero muito que me prove o contrário. E é proibido também você trocar de canal. Estamos só começando o balanço desta quarta-feira. Você fica junto comigo neste dia 6 de outubro de 2021. Até as 12h.